Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho simples desejos Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem O que tal abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada, 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 nada legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito não Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho simples desejos Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Diz aí, diz aí Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Vai terminar muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Oh, 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 oh Tchau, tchau.